Pessoal quero falar com vocês um assunto super importante olha só será que o limite do cartão ficou maior será que teve alguma alteração no limite do cartão e o consignado será que também teve alguma alteração em seu limite bom eu vou trazer essas explicações vou responder essas perguntas para vocês por isso peço para que você fique comigo até o final deste vídeo para você não perder o conteúdo para você não perder a minha explicação antes eu tenho que convidar quem for novo aqui no canal quem está me assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda e é claro se inscreva clica aqui embaixo neste botãozinho em vermelho inscrever-se ao lado vai ter um sininho de notificações deixe ele ativado em todas porque desta forma toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser avisado pelo YouTube e vai vir aqui participar conosco e também peço a cada um de vocês aquele favorzinho que vocês já sabem né entrou no vídeo deixa um joinha para você fortalecer o canal e dar aquele apoio para o meu trabalho vamos lá pessoal vamos para o nosso conteúdo de hoje olha só será que o limite do cartão ficou maior será que teve algum tipo de alteração no limite do cartão outra dúvida também frequente e o limite do consignado será que também teve algum tipo de alteração bom vamos as respostas não é mesmo vamos entender exatamente como funciona no consignado por isso que é importante você me acompanhar por isso que é importante você ser inscrito do canal porque tudo o que acontece eu compartilho aqui com vocês bom recentemente nós tivemos a redução na taxa de juros do consignado correto tanto para empréstimo convencional quanto para os cartões certo a taxa de juros teto foi reduzida até aí tranquilo todos vocês já estão acredito que todos vocês já estão cientes dessa informação certo mas muitos me perguntam assim com a redução da taxa o limite do meu cartão vai aumentar pessoal olha só para que realmente o banco possa aumentar o limite do seu cartão tem que acontecer a seguinte situação abrir margem para vocês ou seja a partir do momento em que você tem por exemplo um aumento de salário aumenta o valor da sua margem consequentemente aumenta o limite do seu cartão é desta forma que os bancos os bancos fazem o reajuste de limite o aumento de limite correto somente pela redução da taxa não é um fator que vai predominar para redução para aumento no caso do limite do seu cartão a redução na taxa teto ela só vai influenciar quando você for fazer uma nova contratação no seu rotativo nessas situações vai influenciar a taxa de juros mas para aumento do limite do cartão o banco sempre leva em consideração no caso quando tem um aumento de margem certo então neste exato momento não teve nenhum tipo de aumento de margem uma vez que o aumento salarial foi em janeiro ou seja todos os limites teoricamente já foram reajustados por todos os bancos de acordo com o aumento salarial que vocês tiveram no começo do ano o próximo reajuste agora vai acontecer a partir de quando a partir do próximo ano quando tiver um novo aumento de salário tá certo e referente ao consignado Aniele como que fica com essa redução na taxa de juros né aumento limite vamos lá pessoal vamos entender também para empréstimo comum como funciona lembrando mais uma vez que a redução foi na taxa teto certo para quem for ter margem para contratar um novo empréstimo essas pessoas que possuem margem disponível elas vão poder usufruir dessa nova taxa que a taxa de 1 e 72 certo essas pessoas não são assim se antes estava liberando um valor x agora vai liberar um valor y vai liberar um valor maior porque porque a taxa de juros reduziu correto mas e para portabilidades e para refinanciamentos pessoal quando nós temos alteração de taxa é alteração de taxa teto não é alteração de taxas taxas intermediárias lembra que eu sempre comento com vocês referente as taxas intermediárias porque mudando a taxa teto pode acontecer alguma alteração nas taxas intermediárias mas muitas vezes não de forma positiva ou seja ela reduzindo pode acontecer da taxa taxa intermediária e intermediária subir certo porque porque ela já é abaixo da taxa teto ela já é menor do que o teto do INSS que é 1 e 72 então nem sempre a redução na taxa teto do INSS ela é benéfica para fazer por exemplo uma portabilidade um refinanciamento então para ficar claro aqui para vocês os limites para consignado porque teve redução na taxa vai ser alterado só vai ser alterado para quem tem margem disponível quem tem margem disponível hoje vai poder pegar um valor maior do que antes com a taxa anterior agora para portabilidade refinanciamento são outras regras são outras taxas que permanecem as mesmas até o presente momento ficou claro para vocês pessoal vocês entenderam registra aí nos comentários a dúvida de vocês porque assim eu posso estar respondendo para vocês em um próximo vídeo e agora peço para que vocês compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo vou ficando por aqui o meu muito obrigado e até mais tchau tchau